Show, meus amigos! Olha só como é que tá essa futura matriz. Primeira cria, viu? Eita, mina, a mojadazinha aí, o reprodutor que veio da RB Suínos. Ali também temos outra garotona, a mojadinha. Vou entrar aqui pra gente poder mostrar vocês aí de pertinho como está essa princesa, meus amigos. Essa daqui é genética RB Suínos. Olha aí o padrão, a beleza dessa matriz. Ela é 50% duroque e 50% rietran. Uma matriz muito boa, cruzamento muito bom pra você poder fazer leitões de engorda, meus amigos. Então, nossa amiga Denise é adquirida na RB Suínos e tá aí o padrão de beleza, de qualidade dessa futura matriz. Lembrando, meus amigos, que a RB Suínos não faz entrega de Suínos. Você quer adquirir uma genética de qualidade, você busca lá na RB Suínos. Isso mesmo. Meu amigo Adenísio tá sempre nos visitando e adquirindo genética de qualidade. E aqui, logo, logo, ele mesmo vai estar produzindo a sua genética, meus amigos. Aqui do lado temos essa outra maravilha aqui, ó. Já aparecendo aí o aparelho mamário já, bem definido. Então, uma atriz aí que vai pra sua primeira cria, meus amigos. Isso mesmo. Essa daqui é da raça pial com fietrã, meus amigos. Qualidade na genética Suína? Você vai encontrar lá na fazenda Macapá interior de Sobral, Ceará. E aqui em Itapajé, o meu amigo é Denise Lima. Aproveitar aqui, vou mostrar esse lotezinho aqui de leitõezinho aí que veio da RB Suína e tá dando aquele banho aí, fazendo aquela higienização das baia. Esse banho aí é sempre que você faz ao final do dia, né, meu amigo Adenísio Lima? É, meu amigo. A gente vai encontrar aqui, foi minha filha, foi melhorar, né, que é a mudeza e a gente agradece, né, para respeitar. Perfeito, Adenísio Lima, perfeito. Aí, meus amigos, a qualidade, o padrão, ó, bebedouro aí, de duas alturas aqui, ó. Aproveitando aqui, fazendo um esclarecimento, você que tava, comentou no vídeo da RB Suína ontem, lá na criação de suína do meu amigo Eufrazio. Lá no meu amigo Eufrazio, tem uma matrizeira que tá numa baia, que o bebedouro realmente é baixo. Mas por que a RB? Não tá errado? Tá. Aquele bebedouro é exclusivamente para os leitõezinhos de 30 até 60 dias. Mas, poxa, por que a matriz tá dentro? Porque ele tá super lotado lá, aí ele botou a matriz por pouco tempo. Já aqui no meu amigo Adenísio, você observa se ele tem aqui, ó, o bebedouro baixo e já tem um alto. Então, ou seja, esse leitõezinho aqui chegou bebendo nesse bebedouro aqui pequenininho, baixo. E o que que fez? Ele já colocou outro em cima, para não ser preciso tirar o pequeno. Mas nem assim ele deixa de beber no pequeno, certo? Mas a pessoa que comentou lá no nosso vídeo, você tá corretíssimo, a altura é mais ou menos sem medo. Então, feito o esclarecimento aí, o amigo aí que tava falando que tava, realmente você tá certo. Parabéns aí pela observação. Show? E agradecendo a cada um de vocês que estão já seguindo, comentando, curtindo, compartilhando os nossos vídeos. Siga aqui na plataforma digital no YouTube. Se inscreva no nosso canal, curte, comente, compartilhe, deixa a sua sugestão. Qual a dica de manejo que você gostaria de ouvir aqui nas plataformas digitais da RB Suindo. Forte abraço, Deus abençoe a todos. Show!